Noite e solidão eu preso aqui na sala Minha fala antiglobalizada, antivírus, antiguada só entende o coração O mundo gira, avança e eu aqui parado Um internauta algemado sem sair de direção E vou numa era que não é a minha Odeio toda tecnologia que deleta o sentimento Quero te mandar um e-mail, entrar no bate-papo Escanear o teu retrato, digitar aí Noite e solidão eu preso aqui na sala Minha fala antiglobalizada, antivírus, antiguada só entende o coração O mundo gira, avança e eu aqui parado Um internauta algemado sem sair de direção Vivo numa era que não é a minha Odeio toda tecnologia que deleta o sentimento Quero te mandar um e-mail, entrar no bate-papo Escanear o teu retrato, digitar aí I love you, I love you Vivo numa era que não é a minha Odeio toda tecnologia que deleta o sentimento Quero te mandar um e-mail, entrar no bate-papo Escanear o teu retrato, digitar aí I love you, I love you I love you I love you, I love you I love you